einen e o eu 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 de Acha atravessou a laranja, e com isso a cabecinha pulou fora, ou seja, guia para a garganta direto de alguém. Primeiro, estávamos brincando de tentar acertar a churinha na laranja, e minha filha foi melhor do que eu. Criança sempre faz as coisas melhores que os adultos. Filho de peixe, peixinho é. A filha superando o vento. Não, 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 não. É o bolo? Ah, é o cacete também. Robin Fábio! Primeiro hein Um vértice aqui Então o segredo foi Aporar essa ponta da flecha Nessa pontinha aqui Dar um close aqui Nessa pontinha aqui Da vudo ar Aí a flecha foi nivelada É, tem que dar uma bonita, né? É uma boa pressão. É uma boa pressão. É uma boa pressão.